Caminhar e gritar É como caminhar e vomitar Caminhar e cair Se machucar é como caminhar E desmaiar nos braços de quem você teme Caminhar e soluçar É como caminhar e peidar Caminhar e gemer É como caminhar e se ludibriar Com a linha de enganar Caminhar e desejar É como caminhar e se aprisionar A pris o mar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL